Seja muito bem-vindos ao Quântico Desperte, o seu despertar começa aqui. E esse é um vídeo do Mensageiros do Amanhecer, continuação do vídeo anterior a esse, onde falamos que somos disfarçados de humanos. Continuem aqui até o final, nessa série fantástica, que a cada leitura que eu faço e interpretação aqui pra vocês, através do vídeo, um download é realizado não só na minha mente, eu tenho certeza que na de vocês também. E com isso, nos reconectamos ainda mais à nossa verdadeira essência. Fique por aqui. Antes do controle da frequência ser instituída, Há 300 mil anos atrás, pelo grupo dos deuses criadores que saquearam o planeta, as espécies nativas eram razoavelmente evoluídas. Possuíam um sistema receptor de informações bastante desenvolvido, ligado diretamente a bases espaciais. Possuíam também diversas formas de transmitir o conhecimento conforme o recebiam. Atualmente, a transmissão de conhecimento baseia-se na tecnologia, fora de vocês. Vocês foram vendidos como mercadorias valiosas, que deviam ser controladas. Há muito tempo atrás, a comunicação neste planeta ocorria através do contato entre pessoas por meio de mecanismos internos, não através da tecnologia externa. A maioria dos humanos não consegue admitir que sua história remonte a muitos milhares de anos. Vocês vão aprender, recordar-se e ensinar ao planeta que a vossa história possui milhões de anos. Primeiro, vão desvendar e integrar a história do planeta nos últimos 300 mil anos. Para que possam expandir o quadro do dilema humano, lembrem-se, a história encontra-se inteirinha dentro de vocês e não fora. A tecnologia atual cria filamentos de códigos luminosos fora dos vossos corpos, de forma simbólicos, como representação da transmissão da inteligência através das fibras óticas. A espécie humana cria fora de si aquilo que deveria aprender olhando para dentro de si. Isto faz parte da soberania da luz. Quando a grande biblioteca da humanidade foi dispersa de maneira caótica, uma pequena parcela de dados foi mantida intacta, para que a espécie pudesse ser controlável, manejável e ainda mantivesse autonomia, como forma de vida e de consciência, produzindo uma determinada frequência, o medo. Esse medo foi desenvolvido no planeta durante os últimos 300 mil anos, como uma substância controlável em variadíssimas versões. Quando um ser humano ressoa eletromagneticamente e irradia a frequência do medo, ocorre uma transmissão de consciência. Para onde vai esse medo? Para onde vão os seus pensamentos? Para onde vão suas emoções? Já lhes contamos que coletivamente a consciência gera alimento, como desestabilizadores de sistemas. Vocês vieram para erradicar a fonte do alimento, ou para alterar a fonte que produz os alimentos medo e caos. Aqueles que nutrem desta fonte de alimento terão que mudar de dieta ou abandonar o planeta. Vocês estão aqui para trazer informação, luz e a conscientização de que existe tanto o potencial para mudança quanto uma fonte de alimento que ressoa e coopera com a luz. Sabemos que muitos podem estar confusos em relação à forma de atingir este estado e impecabilidade em suas próprias vidas. A coisa mais importante que lhe pedimos agora é não basear nenhuma de suas experiências futuras no vosso passado. Todos vocês adoram desenterrar fatos ocorridos no passado, como desculpa para que possa vir a acontecer no futuro. São famosos por isso, mas devem agir como se acabassem de ser irradiados para cá. Inocentes como um bebezinho pronto para entrar na vida cotidiana. Ao acordarem todas as manhãs, antes de começarem suas atividades do dia, mentalizem com clareza o que pretendem viver neste dia. Se não fizerem isso, nem cultivarem esse hábito, então é melhor desistir. Assim é forjada a realidade. Como já referimos, o grande segredo do qual a espécie humana foi privada é que o pensamento cria a experiência, o pensamento cria a realidade. Toda a realidade é criada através do pensamento. Trata-se de uma experiência subjetiva. Contudo, eletromagneticamente, vocês estão sendo controlados de forma a criar experiências dentro de um determinado espectro de realidade. Amados, continuem aqui até o final. São informações reveladoras, dicas do que podemos fazer para mudar a realidade. E de fato, essa dica que eles acabaram de nos dar, para quando acordar, mentalizarmos e sentirmos aquilo que queremos viver no dia, façam essa experiência a partir de hoje. Como membros da Família da Luz, foram preparados e estão sintonizados com a possibilidade de trazerem as novas frequências. Vocês vieram para sustentar as novas frequências que lhes são enviadas do espaço e estão ativando um novo padrão dentro dos vossos corpos. Quando começarem a descobrir que este é o vosso propósito, começarão a programá-lo conscientemente. Vossos desejos ficarão claros e vocês conseguirão realizá-los. Não importa a área em que estejam situados. Esta é uma verdade absoluta. Olha o poder sendo entregue para nós de volta. O poder do controle da nossa realidade. Todos vocês, cada um à sua maneira, gostam de um drama. Sentem tédio quando não acontece nada fantástico. Foi por isso que formularam este plano, este saque. Na verdade, esta realidade ou mundo foi criada por entidades da Família da Luz há muito tempo atrás, antes que a realidade fosse saqueada. Como membros da Família da Luz, vocês eram os planejadores originais. Haviam imensas reservas de consciências disponíveis para serem utilizadas. Quando as entidades de outras famílias, que vocês vieram a chamar de sombrias, tomaram o planeta, foram muito eficientes em seu trabalho de impedir a entrada da luz. O paradigma da luz possui a amplitude que vocês são capazes de assimilar. Mas existem também outros grupos de entidades e planos de consciência que desconhecem. No momento, vamos trabalhar apenas com a luz e sombra. O time das trevas foi muito eficiente mantendo a luz afastada do planeta por tanto tempo. Contudo, esse tempo acabou, esgotou-se. Vocês são renegados da luz. Decidiram voltar e empreender um novo saque de consciência. Milhões de vocês desta vez. Porque sabiam que trabalhando com a energia do Criador primordial, havia grande probabilidade de que todos atingissem uma imensa riqueza de consciência. À medida que começarem a atrair a luz para os seus corpos e para o planeta, muitas pessoas que gostam de um drama serão afetadas. Elas serão atingidas pela luz e poderão reagir, porque quanto mais luz for trazida, mais rápido ela se espalhará. E ela aumenta à medida que vocês se vão conscientizando de que constituem uma espécie nativa deste planeta. E que trabalham junto com os planejadores originais para resgatar o vosso mundo das mãos dos usurpadores. Para sobreviver nos tempos que se aproximam, torna-se imperativo adotar a ideia da manifestação do pensamento ou superconsciência. Superconsciência hoje não passa de uma palavra para vocês. Não constitui ainda um conceito intrínseco, porque é impossível conceberem um estado de tanta sintonia e assimilação de uma quantidade tão grande de informação. Contudo, conforme forem evoluindo, caminharão em direção à superconsciência. Existem pessoas que percebem a mudança que este movimento de consciência provocaria no planeta e tentam impedi-lo. Ele já ocorreu. Nós voltamos ao vosso passado para assegurar-lhes este fato. O pensamento vem primeiro. A experiência é sempre depois. Nunca ocorre o contrário. Vocês vivem uma experiência e depois pensam sobre ela. A experiência é sempre um reflexo direto daquilo que estão pensando. Sempre. A clareza e o reconhecimento do vosso poder constituem os alicerces. Os vossos pensamentos formam o vosso mundo o tempo todo. Como são bombardeados com tantas vibrações controladoras de frequência que procuram impedi-los de ter a mente clara, vocês flutuam. Precisam, como espécie, ter a intenção de permanecer sempre com a mente clara, sempre centrados e sempre presentes. Parem de viver no futuro ou no passado e vivam o agora. Digam para si mesmos, o que é que eu quero? Quero acelerar minha evolução pessoal. Quero que o espírito me ajude a aumentar minha capacidade. Quero que meu corpo se regenere. Quero emanar saúde. Quero abandonar as dificuldades para ser um exemplo vivo daquilo que a humanidade pode atingir. Esta é a linha de pensamento, o comando para o vosso ser, determinando uma clareza de tudo aquilo que vocês querem e que vos trará tudo num ritmo acelerado. Observem os vossos padrões. Se negam a criação de uma parte das vossas experiências e não querem tê-la como vossa criação, simplesmente olhem para ela e digam não é interessante? Eu faço isso o tempo todo. Não quero possuir o que estou criando. E como não gosto, ponho a culpa nos outros. Vamos ver quanto tempo vou ficar agindo assim e vamos encontrar uma solução que me permita desenvolver um padrão de comportamento diferente. Quem aqui que está assistindo esse vídeo não faz isso? Observem-se. Leiam-se. Não se julguem. Comecem a dizer para si mesmos. Eu assumo a responsabilidade e não culpa. Responsabilidade é diferente de culpa. Porque quando você se responsabiliza, você tem o poder. E quando você se culpa, você é vítima. Eu assumo a responsabilidade por tudo o que acontece comigo. Se não gosto do que acontece comigo, vou começar a me perguntar por que crio coisas que não gosto. Talvez seja para chamar a minha atenção para algo que eu não consigo ver e assim poder mudar o que realmente não funciona para mim. Devem agir sempre como se houvesse um propósito impecável em tudo o que fazem. Como se para atingir o valor mais alto, a melhor oportunidade, fosse necessário trabalhar cada evento em que estejam envolvidos. Devem agir sempre assim. Se estiverem andando na rua e alguém os abordar, estou com um revólver nas suas costas. Passe a carteira. Devem agir como se estivessem recebendo uma oportunidade única para o vosso crescimento. Se todos pudessem adotar essa atitude e agir como se cada evento estivesse designado a impulsioná-los em seu crescimento e conscientização, poderiam virar-se e descobrir que a pessoa apontando o revólver às suas costas é uma réplica, uma porção de vocês mesmos. Devem ser capazes de curar algo. Podem estar recebendo a oportunidade de tomar uma atitude que os amedronta. Não tenham medo daquilo que criam. Confiem no que vocês criam. Acreditem em vossa criação. Existe sempre algum crescimento. Não varram vossos dramas para baixo do tapete como se fossem coisas horríveis que nunca mais queiram ver. Acabem com esses dramas. Parem de andar em círculos, de perder-se neles. Precisam, contudo, compreender que o drama que vivenciaram com vossa mãe, irmão, irmã, namorado, poderá ser usado 20 anos depois para ajudá-los a atingir uma nova realização. Deixem, portanto, que esses dramas sejam como uma lição de casa. Terminem, resolvam-nos da melhor maneira possível, façam as pazes, reconheçam o vosso papel neles e deixem que eles circulem de volta à vossa consciência para lhes ensinar algo. Deixem que sejam os vossos tesouros vivos de experiência, em vez de espinhos dos quais querem se desvencilhar. A emoção está ligada a estas coisas e não se esqueçam de que ela pode levá-los a outros níveis de atividade. Vocês acham que conseguem criar a vossa realidade apenas em certas áreas, mas em outras não têm este poder? Acreditam não possuir controle sobre algumas áreas de vossas vidas? Abdicam daquilo que é naturalmente vosso porque a sociedade diz que não pode tê-lo? Pois vão descobrir que os acontecimentos não surgem do nada. Algumas pessoas acreditam criar a própria realidade, mas acham que as outras não conseguem criar as suas, especialmente os bebezinhos que sofrem todo tipo de acidentes ou crianças que são violentadas. É um conceito difícil para muitos compreenderem que crianças aparentes indefesas ou mendigos famintos também criam suas próprias realidades. Quando adotam a mentalidade de vítimas, enviam às pessoas a ideia de que elas são fracas, impotentes, criando para vocês a mesma probabilidade. Aprendam a respeitar os dramas e as lições das outras pessoas. Precisam perceber que os jornais, a mídia, jamais revelarão o potencial de mudança que existe em todas as pessoas envolvidas em determinado cenário, pois esta não é a forma com que as reportagens da imprensa cobrem os acontecimentos. Vocês não compreendem a sincronicidade subjacente aos eventos. A mídia expõe apenas os assim chamados fatos externos, ignorando a riqueza do significado emocional que acompanha os dramas e as lições dos seres humanos. Pessoas envolvidas em dramas onde existem aparentes vítimas geralmente se encontram tão distantes de seus sentimentos que são incapazes de conectar o que estão sentindo com o que estão pensando. Vítimas encontram vítimas, vencedores encontram vencedores. Anotem isso. Portanto, quando virem nos jornais dramas mundiais onde as pessoas parecem ser vítimas indefesas, por favor, respeitem-nas e respeitem a si mesmos. Rejubilando-se porque elas criaram suas próprias realidades. Talvez não seja a realidade da qual vocês queiram extrair algum ensinamento. nem o evento que sentissem necessidade de participar. É necessário que compreendam que outras pessoas podem estar precisando passar por esferas muito densas para atingir a luz. Muitas vezes, as maiores iluminações surgem das maiores catástrofes, das maiores dificuldades. Quando vão ao restaurante, pedem o que desejam comer. O chefe prepara o prato e o garçom traz para vocês. Vocês pedem o prato, não o fazem. O cozinheiro ou a energia espiritual faz a comida. Contudo, são vocês que escolhem o que desejam receber. O prato não será colocado à vossa frente se não forem ao restaurante pedi-lo. Vocês são responsáveis pelo pedido e pagam por ele. O mesmo acontece na vida. A vida é como um restaurante. Aprendam a pedir o que querem da vida, exatamente como fazem no restaurante. E acreditem que uma vez que o pedido foi feito, vocês irão recebê-lo. Quando vão ao restaurante, não ficam examinando cada prato julgando se merecem ou não comê-lo. Bem, algumas vezes sim. Às vezes dizem, é, eu não mereço esse prato. Custa 15 reais. Ou, eu só posso gastar até 7. A maneira como se comportam num restaurante é uma maneira de indicação maravilhosa de como se comportar na vida. É um ensinamento incrível que precisam aprender. num restaurante vocês simplesmente escolhem dizendo, eu quero isto. E confiam que é isso mesmo que vão receber. Ou será que ficam com medo de não serem atendidos? Ao efetuarem o vosso pedido, vocês vão por acaso seguir o garçom até a cozinha perguntando se o alface está fresquinho, se eles vão fazer as cebolas do jeito que você gosta, ou se tem aquele champignon que você gosta, queria. Não. Vocês acreditam que lhe será apresentado exatamente o que você pediu. E não interferem, deixam acontecer. Quando o pedido é apresentado, dizem muito obrigado. Se algo não está do vosso agrado, pedem o que estiver faltando e pronto. Observem, com despreocupação divina, vocês pedem o que desejam no restaurante. É assim que devem pedir o que desejam na vida. Decidam com clareza o que querem, peçam e pronto. Não fiquem chamando o espírito para ver se ele anotou o pedido direitinho, ou para dar conselhos de como realizá-lo. Vocês efetuaram o pedido, devem acreditar que ele chegará. Vocês são o resultado dos vossos pensamentos. Se não aprenderem nada mais neste planeta, pelo menos aprendam que esta é a regra, não só para esta, como para muitas outras realidades. Os pensamentos criam a experiência. Por que não se dar um presente e começar a pensar sobre si, mesmo como possuidor de uma capacidade excepcional, enaltecedora. Libertem-se da necessidade de ter toda a sociedade concordando com vocês. Autorizem a si mesmos. Para muitos de vocês, isto é muito difícil. Como autorizar a si mesmo quando não se sente, quando não se tem este hábito? as vossas palavras têm a capacidade tanto de dar poder como de tirar o poder. Nós queremos que vocês tenham a coragem de viver a vossa luz e não nos cansamos de enfatizar que os vossos pensamentos formulam o vosso mundo. Eliminem a palavra deveria e tentando do vosso vocabulário. Tudo isso que eles ensinaram nesse capítulo diz muito sobre a física quântica. E quando queremos algo, visualizamos, sentimos, fazemos tudo de acordo com o colapso da função de onda. Quando duvidamos e ficamos toda hora duvidando de que aquilo já é real, ocorre o efeito Zenão. Já falamos sobre isso aqui em vários vídeos. Então, meus irmãos, deixe aqui nos comentários qual é o teu papel, o que é aquilo que você quer realizar neste planeta. O que tanto você quer que eu tenho certeza mais do que absoluta que já é real, que já é seu. Muita paz, amor, luz e muita alegria e Namastê. Muita Obrigado.